Eu tô com o Sprint Burst Eu não troquei o... Ah não, eu tô bem, eu tô bem, gato, Sprint Burst Vamos rasgar primeiro a nossa maleta aqui, esse mapa é bom Pra fugir Esse mapa de ontem né galera Da reg Vem né É esse aqui mesmo, eu tava jogando de... Que barulho foi esse? Ah não, é... Ai ai ai, é o Freddy galera Freddy Kruger Freddy Kruger Espera Espera ai eu entrar no sono ai cara Entrei? Boa É isso aqui que eu tava querendo Hehehehehe Vai me dá check list Check list Hehehe Eu saí do sono Os caras tão no sono mano Eles tem que se acordar véi Prr Brrr... Bruh... Calma aí, calma aí. Não tenta fugir, não tenta fugir. Agora vamos passar. Tem que sair do sono, galera. Senão ele vai alcançar a gente, mano. Tá vindo pra cá, vagabundo. Só tem um negócio pra sair do sono, mano. Já vou aí, parceiro. Ele tá me vendo. Não me viu. Não, tá tranquilo. Vem. O principal é que tu não foi atrás, ô maluco. Sai de mim! Ei! Vamos lá. Vai, me cura, me cura. Meu Deus do céu. Não. Vai, cara. Continua. Vamos, moleque. Ele não consegue ver a gente por enquanto. Vou disparar uns Sprint Burst aí perto dele. Já tiraram, boa. Vou disparar os Sprint Burst aqui e ligar o gerador que soprou aqui. Ah, tunelão, tunelão. Está tunelando, mano. Entrou no sono? Calma aí. Eu aqui, eu aqui. Eu aqui, eu aqui. Eu aqui. Vem, vem, vem. Caralho, eu aqui, eu aqui. Eu aqui, eu aqui. Eu, 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 eu. Eu! Me acorda, cara. Me acorda. Meu Deus, tunelão do caramba, cara. Seu noob. Morreu. Tunelão do caramba, cara. Eu, 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 eu. Me acorda, cara. Me acorda. Me acorda, mano. Não consigo acordar, mano. Ele não quer me acordar, não. E o cara vai me ver e ferrou. Casa nova. Agora, piscina. Vou dizer pra aqui. Vou enviar o vídeo para a sua esposa. Cadê o outro maluco? Eu, 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 eu. Ele vai me procurar agora. Vai me dar atrás de mim. Quer ver? Merda. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Vamos lá. Ele vai me alcançar sim, cara. Salva ela, salva ela. Sprint a Burst! Um, dois, três, Fred, mas não vai me pegar. Isso sim, cara. Morreu. Esse aqui morreu já. Ou não. Morreu, morreu. Não vai me pegar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tomara que o Bill se ligue que eu estou distraindo ele aqui. Vai, Bill. Não consegue adrenalina, cara? Se o Bill sair, eu sei onde está a escotilha. Tô nervoso, tô nervoso, galera. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele não colocou a armadilha aqui no portão? Esse cara é maluco, mano. Dá pra fugir dele, Bill. Ele é ruim. Caraca, mas demora mais assim, no sono. Vai, Bill. Vai, tomara que ele saiba onde está a escotilha, manos. Tomara que ele saiba onde está a escotilha, manos. Acho que ele sabe. Não? Ah, mas vazou. Vazou, 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 vazou. Boa, Bill. Boa, Bill. Boa, Bill. Só vai, Bill. Toma, Campezito. 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 Didi. Quantos pontos eu fiz, mano? Caraca, pipei duas. Quanto pontos eu fiz, mano? É fraco, é fraco. Fraco.